Agora o cachorrinho lá, por favor, vamos ver se a gente acha o cachorrinho. Eu gostei da ideia do doutor Nico falar com o Bruno. Deixa eu ver onde é que tá. Ô meu Deus do céu, é a casa dele. É a casa dele, gente. Olha, é a casa dele, tadinho. Ele tá lá esperando o dono, o dono não vai mais voltar porque foi morto, bandido, sequestrador. O cachorrinho tá lá sem comida. Assustado, bonitinho o bichinho. É bonitinho ou ligeiro? Bonitinho, bate. Dá até uma tristeza de ver ele aí na porta, aguardando os donos que ele não sabe onde estão. E é bonitinho e dá até tristeza de vê-lo, né? Assim, tá andando pela casa, todo perdido. Olha só, repara, ele tá levando a gente lá. Ele tá chamando a gente pra mostrar alguma coisa, ó. Ele tá querendo mostrar pra gente. Olha aí. Ô meu Deus do céu. Ô meu Deus do céu. Aí parte o nosso coração, né? Aí parte o nosso coração. Ele tá... Ele tá arrasado. Eles não têm essa noção, obviamente. Ele foi criado vendo a tranqueira, né? Se realmente for do dono, como estão me contando. Ele foi criado vendo essa... Essa selvageria dentro do lugar. E não conseguia discernir, pelo jeito. O que era certo do errado. Só que agora, como o dono dele, que seria o sequestrador, foi morto, a casa tá abandonada. A gente não sabe, né? O Percival tem que ver... Ô meu Deus, eu não consigo ver esse olhar. Tem que ver de quem é a casa. E o que vai fazer com o cachorrinho agora, Percival? Agora, a solução é aquela que o doutor Nico falou. Você não necessariamente avisar o Bruno, que aliás, que é um delegado que ama os animais e estava numa delegacia que cuidava exatamente dessa situação. Ter maus tratos animais agora deixou de ser contravenção e é crime, eu bati. Mas a polícia pode acionar uma ONG, uma ONG que faz esse tipo de trabalho, recorra ao animalzinho, pra ele ficar abrigado e protegido. Agora ele tá com muito medo, assustado. Tá muito assustado mesmo, bati. Me divide a tela aqui. Ô Zamataro, quem é que tá lá, ô Ligeiro? Você tem o nome aí da nossa equipe que tá lá? A equipe que tá lá, bati, é a equipe do Motolink Ebert, Leriana e Eduardo Borges, que estão com as imagens ao vivo pro nosso Cidade Alerta. Um dos dois, né, obviamente que não tá segurando a câmera, será que pode fazer a gentileza de ver se tem alguma comidinha ali, botar uma água pra esse cachorrinho ali ou não? Será que pode fazer esse favor pra gente? O cachorro tá sem água até agora, ó, não tem nada lá. Não tem nada pro cachorro lá. Ele tá sozinho, tá achando que o dono vai voltar. Ele não tá entendendo nada. Ele tá na casa como se fosse guarda mesmo, né? Como se estivesse guardando ali o território onde ele vive com o dono. Se der pra mostrar ali o nosso auxiliar fazendo esse carinho aí, né? Eu não vou conseguir, vocês me desculpem, independente de qualquer coisa, eu não vou conseguir seguir o programa se a gente não tiver dado alguma, pelo menos água aí pra esse cachorro que tá traumatizado, traumatizado, viu o tiroteio, presenciou o momento que o dono atirou contra os policiais. É a coisa mais linda. E presenciou também a hora que os policiais mataram o dono dele. Ó, 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 tadinho, ó. Tadinho. Tadinho. É, não chega muito perto porque... Porque às vezes... Às vezes ele pode tá... Ó, tá vendo? Ele tá com o rabinho entre as pernas porque ele tá desconfiado. Ele não sabe, ele não conhece ali o nosso cinegrafista, não sabe se vai fazer bem ou se vai fazer mal pra ele. E às vezes também esse latido que ele deu, esse rosnado, é justamente porque ele pode tá sentindo alguma dor, né? Eu duvido que esse cara cuidasse bem do cachorro. Ele pode tá machucado, com dor na pata, com alguma infecção, com algum problema na pele, né? E aí, nessa hora, só de imaginarem, de esboçar a possibilidade de pôr a mão nele, ele já reage imaginando a dor que pode sentir. Tem lá, será que eles tão me ouvindo, Os Amataro? Ali na cozinha tem algum vasilhame? E já botar uma água pra ele, uma... Deixa eu ver ali, tem ali algum vasilhame? Ó, tem ali vasilhame. Se puder botar, isso. Aí, ó. Isso. Isso. Bota um pouquinho de água pra ele aí. Isso aí. Legal, aí legal. Obrigado, nosso cinegrafista. É, Cidade Alerta, que eu já falei pra vocês, é de coração pra coração, não é só... Não me interessa a sua notícia. Se a gente não puder fazer algo pra ajudar também nos problemas, né? Além da promoção das histórias, da divulgação das histórias... Olha aí, ó. Isso. Coloca água pra ele. Isso. Isso. Deixa a água ali pra ele, tadinho. Tadinho. Tá um tempão... Olha aí. Isso. Tá um tempão sem água, coitado. Tá um tempão. Não tinha nem água, coitado. Isso. Olha lá. Ele já tá... Ele já tá agora, né? Pelo menos, é... Ganhando tempo. Ganhando tempo pra que alguém possa ir até lá buscar ele. Ele deu uma bicadinha ali na água, mas ele tá sozinho sentindo falta do dono. Isso daí não tem como a gente resolver. O dono atirou nos policiais e os policiais tiveram de revidar. Tiveram de revidar. Mas ele é a coisa mais bonitinha, gente. É um vira-latinha ali, que é uma mistura com não sei que raça. Que ele é uma graça. Mas deve tá doente. Deve tá com alguma infecção. Muitas vezes problema dentário. Quando eles têm essa reação muito brusca, eles geralmente têm problema dentário. Olha lá. Chegou um policial, é isso? Cuidado aí. Avisa pro policial que ele é um pouco arisco, tá? Abre o áudio lá. Tem como abrir o áudio? Ah, tem alguém lá? Olha aí, olha aí. Abre o áudio lá. Quem é que tá? Quem é que tá lá? Poxa, que bom, gente. Que bom. Que bom. Tira a tarde um pouquinho pra mim. Tira a tarde. Vamos lá, amor? Aí, obrigado. Tem que pegar o legal, hein? Aí, vão levar ele pra onde? Tem. Cuidado, cuidado. Será que ele reconhece algum deles ali? O policial, obviamente não. É o vizinho ali, o de azul? Poxa, que beleza. Só vai devagar. Fala pra ele devagar, pelo amor de Deus aí. Vai devagar, vai devagar. Vai devagar. Calma, tem que ir com calma. Mas não adianta ir puxando assim, que não é assim que funciona. Fala pra ele devagar. Ele tá assustado. Ele tá assustado. Primeiro, deixa eu falar com... Liga lá pro telefone do nosso... O telefone do nosso... Do nosso cinegrafista pra eu conversar com... Isso, isso. Tem que fazer um carinho primeiro. Tem que dar, talvez, alguma comidinha pra ele, pra mostrar que é pro bem dele. Pra mostrar, se botar... Se puder botar alguém no telefone pra falar com a gente... Isso, tem que ir bem devagar, porque ele tá assustado. Ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Isso, vai devagarzinho aí. Vai fazendo... Tem que fazer um carinho nele, no meio do caminho. Ó, ele tá achando... Vai devagar, porque senão ele vai achar que... Isso, ele tem que sentir o cheiro. Ele tem que saber que... Que tá ali... Isso, ó... Devagar, devagar, devagar. Não, não, não. Eu acho que se pegar no colo vai machucar o policial. Se pegar no colo vai machucar. Eu acho melhor não. Ele vai... Ele vai reagir. Cuidado. Ô, meu Deus. Que bom, ó. Olha aí. Ô, como tem... Olha os nossos policiais, né? Como são... Como são aguerridos. Como o pessoal do GER é maravilhoso. Como eu sou grato pela polícia civil aqui de São Paulo. Como tem gente humana. Vamos entrar lá, ver se o dono deixa mostrar. Se dá pra dar alguma comidinha pra ele. Pode mostrar. Pode mostrar. Vê lá se dá pra mostrar. Vê lá. Isso. Olha só. Né? Que eu acho que vai ser uma forma bonita da gente... Da gente terminar esse caso. Pra gente terminar esse caso. Pra ver... Ih, só lá. Ó, que bonitinho o menino. Eles estavam assistindo no Cidade Alerta. Viram o cachorrinho pra trás. Não sabiam de nada que tava acontecendo. Ô, ô, ô. Fui. Ô, meu Deus do céu. Fijão. Ô, meu Deus. Ele tá assustado. Ele vai voltar lá pra casa dele. Quer apostar quanto? Ele vai voltar lá achando que o dono tá lá, ó. Quer ver? Ó. Olha só. Ele vai voltar lá achando que o dono dele tá lá. Pode apostar comigo quando você quiser. Ele vai voltar pra casa dele. Não. É apaixonado pelo dono. O dono é uma tranqueira, mas ele não sabe. Olha só como ele tá arredio. Tem que, nesse caso, vai dando um carinho pra ele. Né? Deixa ele sentir o cheiro. Deixa ele sentir o cheiro do policial. Mostrar que o policial não tá nervoso. Que o policial tá ali pra ajudar. Que o policial tá ali pro bem dele. Pro melhor dele. Mostra lá, vai lá, vai lá, pode entrar com a câmera. Era bom também levar algum paninho de lá, que tem o cheiro dele, pra onde ele vai ficar. Pra onde ele vai ficar. E se esse vizinho puder cuidar desse cachorrinho até algum protetor animal chegar, viu Carol? Até algum protetor animal voltar, eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser bom, porque viram? Ele tava sem água, tá sem comida. E agora, vamos ver ali, ó. O que que eles tão fazendo? Mostra lá. Entra lá com a câmera. Os policiais, gente finíssima aí do GER. GER é o grupamento especial da Polícia Civil de São Paulo. Eles só entram em operações de combate pesado. Aí, olha. Ah, que graça. Olha aí, ó. Olha aí, que coisa mais linda. Ah, mas não tem preço. Esse daí é mais sortudo que esse cachorro. Aí é o policial que ganhou um amigão agora. Olha só. Olha aí. Olha aí. E ele já tá numa posição agora, esse cachorrinho, ele já tá numa posição, ficando numa posição de amizade. Ó, ó, cuidado. Aí ele já tá achando que é brincadeira, ó. Ele tá achando que tá brincando. Ele tá achando que tá brincando. Mas, ó. O Toy faz igualzinho. Meu cachorro faz igualzinho essa brincadeira. Olha aí. Ele já tá, ele já tá ficando quase... Quando ele ficar com a barriga pra cima, aí é a hora que dá pra você ter certeza que esse cachorrinho já virou amigo. O cachorro só vira a barriga pra receber carinho quando ele tem total confiança na pessoa. Porque quando ele tá com a barriga pra cima, ele não consegue ter uma reação rápida em caso de um possível ataque contra ele. Então, ele coloca a barriga pra cima, é ele demonstrando que ele tá confiando em você de olhos fechados. E é uma pena que tem um monte de animalzinho que confia nas pessoas de olhos fechados e as pessoas não retribuem com o carinho necessário. E aí